Vamos contar a surpresa só entre a gente, né Ju? Ah, só, fica aqui. Fica só entre a gente, tá? Só entre a gente, tá? E é uma surpresa com chocolate. Com chocolate nada fica ruim, né? Não tem como dar errado, né? Não tem como dar ruim. Não tem, né gente? Então vamos para a nossa base. Duas colheres de sopa de manteiga, 200 gramas de chocolate meio amargo picado e 150 gramas de flocos de milho açucarados. Aquele cereal matinal que a gente come. Aqui eu estou usando, eu comprei a granel, eu estou usando flocos de milho com mel. Eu fiz várias com flocos de milho sem açúcar, porque eu acho que também fica gostoso e fica menos doce. Menos doce. Tá? E aqui o nosso chocolate já está derretido. Derretido. Então gente, vocês me perguntaram, e chocolate picado é aqui, ó? É aí, tá? Chocolate picado já foi derretido. Exatamente. Eu vou colocar a manteiga. Vou misturar. Uma dica. Deixar a assadeira antes na geladeira, que aí vai facilitar para espalhar. Ah, boa. E deixa ela na geladeira sem untar, sem nada? Sem nada. Tá. É só para facilitar mesmo na hora de espalhar. E esse chocolate derretido foi derretido no micro-ondas? No micro-ondas? Tá. Ah, já põe aí. Olha. Só esse aí já estava bom. Né? Pois é. Se não quiser colocar manteiga, o chocolate estiver com choque térmico, porque aqui nesse caso não precisa, mas se o chocolate já estiver com choque térmico, isso aqui pode virar um bombom. Eu pensei nisso agora. Pode? Pode. Você faz montinhos. Gostei. Que delícia. Aí eu venho aqui. Com uma colher, eu espalho e subo aqui nas laterais. Ah, tá. Ah, tá. Nossa, só esse crocantinho, só esse barulhinho. Só esse barulho já deixa com água na boca, né? Eu adoro esse cereal. Ah, eu gosto também. Que delícia. Quando a gente, quando o povo está de zoião, minha gente, você percebe que aqui fica todo mundo em silêncio. Papai, isso aqui. Papai. Você não escuta nem os passinhos do cinegrafo, você não escuta. Só sossegado. Isso. Ah, é... Outra dica. Se usar o cereal sem açúcar, é metade da quantidade em peso. É porque... Ah, é? Por quê? O açúcar, ele aumenta o peso. Então, assim, em volume... Até aí o açúcar aumenta o peso. Até aí, minha gente. Entendi. O volume vai ficar muito maior. Ah, boa, Ju. Então, metade se você usar sem açúcar. Tá? Aqui tá bonitinho. Aham. E agora? Geladeira. Quanto tempo? Umas duas horas. Duas horas na geladeira. Ou até você ver que ele tá bem firme. Tá. Tá? Tá. Aí nós vamos fazer o recheio. Ai, que delícia. Ai, ai, ai. Uma lata de leite condensado. 100 gramas de coco ralado em flocos. Três gemas. E uma caixinha de creme de leite gelado, sem soro. Isso. O creme de leite, o que que acontece? Eu vou mostrar pra vocês. Ele já tava muito frio, então eu já misturei. Tá. A gente vai fazer tipo um beijinho. Nossa, que delícia. Não tem como dar ruim, né? Não. Depois que ele der ponto, você espera esfriar um pouco. Tá. Tá? Então assim, deixa soltada do fundo, ficar... Depois que ele der ponto, você vai misturar o creme de leite. Ah, só depois. Mas também, se quiser misturar aqui no começo, eu vou por aqui pra vocês. Também pode, pra simplificar. Eu sou cheia de quando tem que acrescentar depois, esquecer, sabe? Ah, então se você, né, de repente fala assim, tô com receio de esquecer, já põe tudo já. Detalhe importante. Pra aplicar esse beijinho na torta, ele tem que tá frio. Então depois que faz, põe na geladeira ou deixa ele esfriar no... Não, temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Ó, a gente põe num outro recipiente. Tá. Ó, você vai ver, ó. Ele tá bem macio. É ponto de enrolar, não? Não. Um pouquinho menos. Um ponto abaixo de enrolar. Tá. E você tampa com papel filme, pra ele não formar película. E aí é só esperar esfriar e aplicar. Vou falar um negócio pra você, é que você é chique, você tá ensinando a gente a fazer uma torta. Mas você pegar aquele lá, o restinho que sobrou daquela panelinha ali, já... Não é? Ó, você tá de parabéns. Nossa, que lindo. Porque você... Você faz em forma... Espera. De fundo removível e... Espera. Você que tá filmando, não filma nada nesse momento. Pronto. Ó, só vou tirar aqui pra facilitar e eu vou... Geralmente, eu recheio ela na forma e depois desenformam. Mas como a gente falou aqui, podia dar ruim, vamos... Então, aí ela vai fazer aqui. Essa receita é pra uma torta de 20 centímetros. Tá. Tá, então eu não vou usar toda ela aqui porque... Ela tá menor de... Essa aqui é uma forma de 15 centímetros. Nossa, que demais, hein? Gostei. Ela é fácil de fazer. Muito fácil. E você pode variar os recheios. O cereal. Gostei. É, porque daí fica igual aquele outro ali, né? É. Você colocou outros cereais. Esse aqui eu fiz aquele cereal de bolinha. Você pode misturar a granola no meio, já pra dar aquela pegada saudável. Aham. Com chocolate? É, chocolate amargo. Espera aí. É, boa, boa. Verdade, Ju. Aí, ó, eu vou decorar com coco em fita. Nossa, que bonito isso, hein? E ali ajudou outros exemplos também. O que você fez ali, Ju? Ó, essa aqui eu fiz com brigadeiro e paçoca. Hum, que delícia. Brigadeiro e paçoca. Aquela ali é com creme de avelã e brigadeiro de leite em pó. E aquela outra é de brigadeiro de morango. Nossa. Agora sim, olha. Que delícia, hein? Ela já vai cortar, diretor? Ó o barulhinho. Ela tá rápida hoje, né, diretor? Eu tô achando também. É que eu gosto do barulhinho. Eu tô louca. Eu gosto do barulhinho. Eu tô ansiosa pro barulhinho. Olha que delícia esse barulhinho. Quer ver? Olha. Olha lá, gente. Hum. Olha. Hum. Não é? O barulhinho não é tudo? O barulhinho é chique. Da crocância? Gostei. Ah, dá pra colocar. É, crocante de castanha de caju no meio. Bom. Dá pra colocar nozes, amêndoas. O que você tiver e se você quiser misturar junto. Boa. Eu vou ali perto das outras pra mostrar de novo pra vocês. Vem comigo aqui que a Ju vai falar cada uma de novo. Aqui. Essa é a de morango. Essa é a de morango. Ai, que delícia. Que é com aquele brigadeiro rosa. É. Gostei. Lindona ela ficou, hein? Brigadeiro de morango este. Esse daqui é o de avelã, né? De creme de avelã com brigadeiro de leite em pó. Nossa, fica tão cheiroso, Ju. E aquele outro ali? Esse aqui é de brigadeiro de chocolate com paçoca por cima. Lembrando que aquele ali, ele tem o outro cerealzinho, que é aquele de bolinha. Isso. E nesse aqui eu misturei banana chips. Ah, é? Legal. Fica. Você quer ouvir o barulhinho desse, diretor? Esse aqui? Diretor quer ouvir o barulhinho. Ah, tá vendo o barulhinho tudo. Eu? Olha. Peraí, só um pouquinho. Olha que coisa linda. Ai, meu Deus. Desculpa. Já virei ele. Daqui a pouco, daqui a pouco. Vamos lá. Vamos ouvir o barulhinho. Ó. Crá. Crá, crá. Ó. Barulhinho. Ó, diretor, ó. Com a você, diretor. Uau. Pode enrolar pra viagem, diretor. Ó. Ó, a crocância. Que lindo que fica por dentro também. Ó, vocês estão de olho no pratão aí. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Que lindo que fica por dentro. Tá vendo? Que cortou o cereal, a bolinha no meio. E aparece a crocância. Adorei, Ju. Chegou a minha vez já, Ju? Chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Ai, ai, ai. Meu Deus. Eu vou nessa daqui de coco, porque eu gosto de coco. Vou nela. E depois eu esponho até um pedaço da outra pra eu falar pro diretor como é que tá. É, contava. Se você aconselha, não, né? Você recomenda. Você sabe que eu te protejo, né, diretor? É, não é? Ah, é? A Verônica também tá de zoião. Nossa, faz creque-creque até na hora, gente. Cheiroso demais. Arrasou? Que delícia. Nossa. Ju, é maravilhoso isso daqui. Maravilhoso. Gostou? Você arrasou demais com a minha cara. Arrasou. Nossa, tá muito boa. Vou comer essa pra você, tá, diretor? Um pedacinho, vou experimentar aqui. Creque-creque. Nossa, que delícia. Difícil, hein? Agora você tá na dúvida. Nossa, difícil. Ju, fica sensacional. Ela fica muito crocante. Fica. Rechiuda, mas ela não fica enjoativa. Então, porque a gente usa ou chocolate meio amargo ou amargo. Que isso faz quebrar um pouco do doce. Esse cereal, ele tem açúcar. O outro que você tá comendo, esse aqui, eu fiz com cereal sem açúcar. Mas isso é uma opção de cada um. Porque tem gente que gosta do doce bem melado. Uhum. Aí pode escolher com açúcar. Aí pode escolher, eu escolher. Tem com leite condensado, pode escolher o cereal que eu vou usar. Ai, Ju, você arrasou com a minha cara. Delicioso demais. Tudo que você fez hoje. Passe suas redes sociais para todo o Brasil. Arroba chefe Juliana Bud. Simples assim, né, gente? Simples assim. Cheio de dicas pra vocês. Ju, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Obrigada a você. Seja, é a sua. Seja, é a sua. Seja, é a sua.